E aí pessoal do canal, tudo bom? Andréa Jornalha e hoje eu trouxe algo muito especial Aqui na minha cidade abriu essa loja aqui que eu achei muito legal que era Chocolatori E descobri que ela vende, ela é especializada em Kit Kats E aí passei por lá para conhecer tudo e acabei comprando alguns Kit Kats para trazer para vocês Com sabores exóticos, certo? Bem, mas antes de mostrar para vocês, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha E deixar só compartilhar com os amigos esse vídeo E vamos lá Eu comprei 5 sabores que eu achei interessante lá, que eu achei mais legal Aproveitando, ó, mesinha nova no canal Primeiro vídeo para estrear ela, né? Vamos lá O primeiro sabor que eu peguei é o Pineapple Pineapple Abacaxi Então Kit Kats sabor abacaxi Kit Kats sabor banana Kit Kats sabor morango Kit Kats sabor algodão doce E Kit Kats sabor churros Certo? Vamos começar pelo primeiro aqui, que é o sabor abacaxi Vamos ver Eles são menorzinhos do que os Kit Kats normais Ele vem com duas barrinhas Certo? Vamos experimentá-lo Gostoso Mas é um sabor É um sabor artificial É aquele abacaxi, onde ele está bem doce Bem doce mesmo Gostoso Compensa Gostei Vamos para o próximo aqui, que é o de banana Vamos ver O de banana O de banana já tem uma cor Uma cor diferente Aqui atrás dá para ver melhor Ele tem Ele parece que foi batido Não sei se alguém já tentou fazer suco de banana Ou vitamina de banana Ele lembra A cor lembra bastante vitamina de banana Vamos experimentá-lo O de banana não é bom Nossa Que horror Parece banana velha Parece que eu Era uma banana artificial E aí o produto ficou velho assim E Não é legal Não é legal Vamos ver o de morango Esse é o de morango, gente Ai, cadê? Aqui Vamos abrir Morango Ah, o morango já veio quebrado Também ele tem essa textura de fruta batida Hum Eu gostei do de morango, mas Ele não tem Existe um Kit Kat Da Barra Maior Que ele é sabor morango Também Mas não tem o mesmo sabor Da Barra Grande E tem doce de Danoninho Sabe o que é Danoninho? Danoninho Aquele Queijo Acho que é Queijo Petit sweet Que chama O nome científico do Danoninho Ele tem gosto de Danoninho É bem legal Bem gostoso Eu recomendo Agora tem o churros E algodão doce Eu vou experimentar churros primeiro E vou deixar o algodão doce Que eu estou com um pouquinho de expectativa Nesse algodão doce Vamos ver os churros Marronzinho Ele lembra bem vagamente churros Ele é mais um sabor caramelo com canela Do que um sabor churros Provavelmente dito Não é ruim Mas também não foi o meu favorito E por último Cotton cans Algo do doce Vamos experimentar isso aqui Ah que legal Jogou já A expectativa Ele é azul Kit Kat azul Vamos lá Olha A cor impressiona Mas o sabor Tem sabor de Kit Kat De chocolate branco Não tem gosto de algodão doce Infelizmente Bem pessoal Esses foram alguns dos sabores exóticos Que eu encontrei lá na loja Eu paguei em média R$2,90 R$2,90 Em cada um desses Kit Kat Pequenininhos Aqui de sabores exóticos Se você gostou Deixa aí nos comentários Um outro sabor que você queira Que eu experimente Que eu trago pra vocês O quanto antes Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima E até a próxima